Com esse bonde de cota é 3 rapaz, então vamos lá com esse bonde de cota, vamos girar nas caixinhas que eu tenho que pegar esses bolinhos, porque esses bolinhos dão muita vida para a gente. Empolgante, tá sendo bem divertido. Eu tenho que ter cuidado com esses galinhos, tenho que ter cuidado com a galinha. Para prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Pulei Crash, pulo rapaz, pulo na caixinha, vai pulo na pulo rapaz. Pega esse pucinho, pega tudo que eu quero ganhar muita bismichinho. Vai, agora nessa caixinha aqui, ó, eu vou pular vai, 1, 2, 3, 4, vai, ó, eu devia ter contado um minuto antes. Cuidado pro bode do carro de simulência rapaz, tem que tomar um giratório porque eu te mato rapaz. Agora vai pegando as caixinhas aqui e pega uma bolinha, vamos crochet, aí eu pego a máscara bonde de cão, o nome dela, a máscara bonde de cão. E eu pego, como é que é? Vai girando nas caixinhas aí, cué, tu tem que girar rapaz. E se ele te chama, se ele te bom tem. Legal, bem louco. Agora tem que ter cuidado com esse bode joado aqui rapaz. Aí eu dou uma giratória no cia rapaz, o negócio é girar no press. Ih, eu não peguei a vida, eu pensei que eu peguei a vida. Eu mordei na caixa magia, velho. Mordei na caixa quando ela ficou branca. Não, cê é burro cara, que loucura. Agora cê sabe que eu vou esperar o momento que ele vem pra cá e girar nele agora rapaz. Girando na caixinha, vai girando mais nessas caixinhas, cué. E pega... Vai pegando essas bolinhas, cué. Tome cuidado com esse cara, espadado dele. No momento certo eu vou, eu vou... Vai filhão! Agora rapaz, toma giratório e press. E vão pegando mais... Peguei mais a... Peguei a segunda máscara, bode can. Tá faltando a terceira que eu uso na cara rapaz. Eu uso a máscara na cara e fico imortal. A few moments later. Vou pegando mais frutinho, Crest. Pula, Crest. Vai rapaz, que tem que pular. Vai usando aqui. Aqui tem uma vida que eu quero pegar. Aí girar na caixa. Opa, tinha mais uma vida naquela caixa ali. Esses bolinhas aqui. O nome dele é um parra, rapaz. O que você acha da filegames ter acertado o nome da Fudu Nudo com esse monte de corte? Empolgante! Tá sendo bem divertido. Essa nova série que o filegames da trajeto desse canal, porra. Vamos lá, Crest. Pulei no bônus. Para acabar essa fase de bônus enjoada. Vamos ver quantas vidas eu consegui nesse jogo. Nossa, 7 vidas ainda só na primeira tela. Até agora eu consegui as 7 vidas. Até agora. Estamos pegando mais machinha aqui, né rapaz. Opa, vem cabo do bode simulation. Cabo do bode simulation tem até no Crest. Girar nas caixas aí, pega mais um, pá. Agora, quando trova por lá, eu giro nele aí, rapaz. Aqui eu vou pegar o Cric Bonde de novo, Cric Bonde. Aí vai pegando mais frutinha, Crest. E vai girando. Aí eu peguei mais frutinha. Pera, vou pegar essa frutinha aqui, né rapaz. Para dar mais vidas aí, né. Vem chapa. Porque eu dou uma giratória do Crest nesse, rapaz. Agora aqui de novo. Pega as cartas. Pega mais... Pega mais frutinha. Para me ganhar mais vidas. Aí eu giro nesse carro. Que esse cara é muito enjoado. Chega lá espadalha, ele corta no meio. Bem louco. Empolgante. Vem, bode. Tem que ter cuidado com tu, bode. Do cabo do simulation. Toma giratório, hein rapaz. Eu quero te matar. Vai pegando a caixinha mais. E mais bolinha aí para pegar mais vidas. Tô com 70. Passar de 90 ganha mais vidas. Aí eu girei em tu também, cabo do bot simulation. Eu não esqueço de tu não, bode. Bora rapaz. A hora certa agora rapaz. E consegui pegar o cristal. Não, não, não. Mas que burro. Para prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. A hora certa agora rapaz. E consegui pegar o cristal. O que é o cristal? Não, 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 não. Mas que burro. Oh velho. Mas que burro porque eu fui direta. O trem tava do meu lado, burro! Eu fui direto, burro! Ah, é uma texinha. Depois eu pego quei cristal de novo. Eu volto naquela tela e pego de novo quei cristal, velho. Que mancada é essa que eu deixo, burro? Isso foi uma mancada, velho. Eu segurei pra frente sem querer. Sou eu, amestado! Tchau, 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 tchau! E aí É É Legenda por Sônia Ruberti